E aí galera, beleza? Começa mais o giro do Autodrius do Salão do Automóvel de São Paulo Agora no stand da Ford Olha só quem tá aqui atrás de mim, o Ford GT Uma das super máquinas pra esse salão Vamos dar um giro comigo? Olha só E vamos começar, claro, mostrando esse super esportivo Tá aqui no Salão do Automóvel, lindo, esse amarelo ficou show Já tinha visto o azul, tá? Esse carro tem até nos jogos de videogame Meu filho outro dia tava falando, mostrando pra mim Pai, tô jogando com o GT40 Lindo o carro, né? É top, velho O carro aqui, aquele super esportivo Fui no lançamento dele em Detroit Tá? Oh, desculpa Tá? É, todo mundo tá trabalhando aqui, né? Não é só um Né? Então a gente tá Claro, né? O salão é apertado Né? A gente às vezes entra na frente de alguém sem querer Mas as pessoas têm que ter paciência pra isso E fotógrafo, é, vou te falar Os caras acham que são donos do mundo Mas vamos em frente porque a gente não vai se abater com isso Não porque eu já me dispus aqui com os três Tá? E tá trabalhando, eu também tô Gente, esse aqui é o Mustang A Ford anunciou que começa a vender esse carro no Brasil No ano que vem E começa a entregar os carros em 2018 Tá? Esse aqui é um Shelby Meus filhos piram nesse carro E realmente Ele é muito lindo Ainda mais nessa versão Tá? Carro realmente De tirar o fôlego como diz o outro E ali também outro carro Uma F-150 Raptor A F-150 que é o carro mais vendido no mercado americano Olha só que linda Né? Esse carro é especial Suspensão reforçada Motor muito forte Tá? E tá aí Pro pessoal ver Claro isso aqui ó É lançamento no mercado brasileiro? Não Mas é um ensaio Todos os carros que você vê nos estandes Eles servem de chamariz Se esse carro tiver uma grande aceitação E claro que vai ter Né? E o mercado nosso melhorar Grande chance Da gente ter no Brasil Uma F-150 A gente tem algumas inclusive Que são importadas independentemente Aqui o Mustang conversível Tá? Você viu lá o Camaro Tem o vídeo do Camaro No estande da GM E esse aqui É o Mustangão Conversível Carro top né? Agora eu vou mostrar um outro carro aqui Que também me chamou a atenção Que esse sim Pode entrar Em produção Como uma versão Tá? Que é o Car Trail Nessa linha meio Aventureira Então É um carrinho que pode Sim Né? Ganhou aí uns adereços Uma rodinha especial Umas faixas Né? Um rackzinho de teto Então é um carro sim Que pode Entrar em linha Porque é fácil Né? E seria uma opção atraente Com relação Ao carro Normal Essa versãozinha Um pouco mais Aventureira Gente Esses foram os destaques Tem ali o novo Edge Né? Tem o Fusion Que foi lançado Há pouco tempo Mas que você já viu Não é aquela grande novidade Com motor Hybrid Então Fusion Que realmente é um carro Que tem até detecção De pedestres Muito bacana Aqui o EcoSport Que carece sim Esse de uma Restilização Para fazer frente Aos outros concorrentes Pessoal Esse foi o meu giro Aqui pelo stand Da Ford Espero que vocês Tenham gostado Supermáquinas Mustang F-150 Raptor Tá? E a versão aventureira Do K Que essa pode Em breve Você pode ter Uma versão dessa Na concessionária Tá bom galera? Obrigado por sua companhia Se você gostou Compartilha Curte nosso vídeo Deixe o seu comentário E a gente volta Com outros vídeos Do Salão do Automóvel E tem vários aqui Tá bom? Valeu Um grande abraço